Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, vocês aí que são fãs principalmente de Playstation, cara, sabiam que a empresa está produzindo aí precisamente 25 jogos exclusivos da plataforma atualmente? Não sabiam? Pois é, rapaz, isso tá acontecendo e é sobre isso que a gente vai comentar no vídeo aqui com vocês hoje, então se você tá curioso pra poder saber aí quais podem ser esses projetos e tudo mais, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrem-se da nossa Twitch que tá aqui embaixo no comentário fixado, onde nós fazemos lá as nossas lives de gameplay, inclusive estamos lá jogando em acesso antecipado Days Gone do PC e não perca, porque a gente vai sortear uma mídia física do jogo para Playstation 4 lá lacradinho, bonitinho pra vocês, então acessa aqui embaixo e se torna sub lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Então, meus amigos, contamos com vocês e vamos lá, o que que tá rolando, galera? Em uma entrevista recente pro site Wired, o chefe da Playstation Studios, Herman Holst, anunciou que o Playstation está produzindo nada mais, nada menos do que 25 jogos exclusivos para o Playstation 5, ou seja, para a nova geração. E ele ainda complementa, cara, dizendo que metade destes 25 jogos são IPs que todos nós gamers desconhecemos, entendeu? Ou seja, franquias aí que não foram anunciadas ainda, em contrapartida, temos sim algumas que já foram anunciadas e são de conhecimento da galera, que podem ser continuações e tudo mais. O que a gente já sabe que tá em produção pela galera do Playstation é Horizon Forbidden West, que tá prometido pra poder sair ainda esse ano, no segundo semestre aí de 2021. Temos God of War 2, que a gente sabe também que tá em produção, disseram que iria sair esse ano, mas eu acho que eles vão jogar esse negócio pro ano que vem. Tem o Ratchet & Clank, que acabou de atingir a fase Gold, ou seja, o jogo já tá pronto, que vai lançar agora no próximo mês de junho. Temos Gran Turismo 7, além de outras franquias bastante conhecidas aí também da galera, que a gente não sabe absolutamente nada se tá em produção ou não, como? Pegando aí agora da Naughty Dog, né? Uncharted, que por mais que o Uncharted 4 tenha fechado um ciclo, eu não ficaria surpreso se eles anunciassem aí um novo Uncharted, de repente com uma nova abordagem. Temos Bloodborne 2 também, que muita gente sonha com o retorno desse jogo até hoje, então pode ser uma das surpresas, entendeu? De jogos que a gente já conhece, eles estão produzindo, mas eles não anunciaram, entendeu? Fora dessa outra metade aí de jogos que eles estão fazendo e ninguém faz ideia do que possa ser, entendeu? São IPs totalmente novas, o Bloodborne 2 se encaixaria nessa primeira metade de jogos aí que são conhecidos, entende? Que estão em produção. Nós temos também Spider-Man, sim, rapaz. A gente teve o Spider-Man do PlayStation 4, que foi um sucesso muito grande, tivemos agora recentemente o Miles Morales também no lançamento do PlayStation 5, que foi um jogo, assim, por mais que ele seja um pouco menor do que o seu antecessor e tal, ele fez bastante sucesso também, é um jogo muito da hora, quem aí jogou sabe muito bem disso, entendeu? E eles podem sim estar produzindo já um Spider-Man 2, porque como nós vimos lá no do PlayStation 4, ele deixa um baita de um gancho pra continuidade dessa história, então eu não duvido que este seja um dos jogos conhecidos que eles estejam produzindo como um dos exclusivos para o PlayStation 5. Temos também Ghost of Tsushima, que foi outro jogo que fez bastante sucesso e nós já tivemos aí alguns rumores, possíveis vazamentos de que o jogo estaria sim em produção aí já da sua sequência, e é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, porque esse jogo foi uma das gratas surpresas que o PlayStation 4 trouxe, bem no finalzinho ali da sua geração, e é um game que eu me diverti bastante, cara, eu gostaria demais de ver ele retornando aí com uma sequência. Temos também Killzone, cara, essa franquia eu não sei bem, porque assim, nós tivemos no PlayStation 4 Killzone Shadow Fall, inclusive foi um jogo que eu joguei na época lá do seu lançamento e tudo mais, quando eu comprei o meu PlayStation 4 o jogo veio junto, só que assim, ele não me agradou tanto e pelo que eu vi na internet, até mesmo na época, eu dei uma pesquisadinha aqui recentemente e tal, ele não agradou tantas pessoas assim, e a franquia ela deu uma baita de uma sumida na geração, então pode ser que eles estejam produzindo algo do tipo, entendeu, poder retornar aí com essa franquia que lá atrás fez bastante sucesso, tem muita gente que gosta, entendeu, é um shooter muito da hora, e ainda meus amigos, de acordo com o chefe do PlayStation Studios aí, inclusive eu esqueci até de comentar, eu tô pegando essa notícia aqui galera, poder trazer em vídeo pra vocês, lá do site dos nossos brothers do Combo Infinito galera, então acessem lá comboinfinito.com.br, de onde eu estou pegando essa notícia, e eles fazem um trabalho fenomenal de cobertura do mundo dos games, da cultura pop de um modo geral, então acessem lá, que vocês vão ficar sempre bem informados, entendeu. De acordo com o que eu vi aqui no site deles também, é bem possível que o PlayStation, ele já esteja bastante adiantado no desenvolvimento aí de pelo menos 10 propriedades intelectuais, 10 jogos desses AAAs aí, pra poder chegar nos próximos anos pro PlayStation 5, entendeu. Nós já sabemos aí, do Ratchet & Clank Rift Apart, que lança no mês que vem, tivemos Returnal sendo lançado aí também, que foi um exclusivo do PlayStation 5, que muita gente gostou, inclusive nós fizemos lives aqui no Meia Lua, temos aí o Horizon Forbidden West, que eles prometeram ainda pra esse ano, e até o momento, pelo menos eu não cheguei a ver nenhum tipo de notícia adiando para o ano que vem, e o God of War 2, como eu comentei lá no início do vídeo, eles falaram que seria em 2021, naquele teaser que a gente teve no ano passado, mas eu acredito que eles vão adiar pro próximo ano por várias questões, né cara, pandemia, essas coisas que estão acontecendo aí, que podem dar uma freada na produção, no desenvolvimento e tal, até mesmo podendo encavalar grandes jogos do PlayStation aí, sendo lançados praticamente ao mesmo tempo, assim, numa diferença de, talvez um, dois meses, entendeu. Por esse e outros motivos, eles devem jogar o God of War 2 pro ano que vem. Então, rapaz, com base nessas informações aí, a gente pode ver que o futuro do PlayStation 5, em termos de exclusivos, é bastante promissor, e a gente sabe que isso é um carro-chefe, né cara, é o forte deste console, pra poder atrair os gamers ali, fazer com que as pessoas comprem este console, eu mesmo sou um dos que compram basicamente o PlayStation 1 do que o Xbox, embora eu goste dos dois consoles, tá, por conta dos exclusivos, cara, muita coisa que eu gosto, tipo God of War, o próprio Horizon, The Last of Us, entendeu, Então, eu acho que eles estão indo por um caminho bem legal aí, pra poder atrair cada vez mais os consumidores, pra poder adquirir essa plataforma. Então, meus amigos, agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês pensam dessa quantidade de exclusivos aí, que o PlayStation pode estar produzindo no momento pra nós. Deixa aqui embaixo suas opiniões quais jogos podem estar vindo aí, de algumas franquias de repente conhecidas, ou se vocês chutam alguma coisa que eles comentaram aqui dessa outra metade, que a gente não faz ideia do que tá sendo desenvolvido, se vocês pensam que pode ser alguma coisa que já apareceu há muito tempo e tá meio sumido, ou se vocês acham que vai vir realmente coisa nova, cara, nunca antes anunciada. Pelo menos é o que eu acredito, tá, que eu acho que vai vir coisa nova realmente, que nunca foi anunciada e tal. Deixa aqui embaixo no comentário suas opiniões a respeito disso, eu vou adorar ver, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Antes, ficando por aqui, um beijo, gostou, seu Deus, molhado no meu pinho esquerdo e direito de cada um de vocês, até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho